Luiz é a prova de que em casa de ferreiro, espeta de pau. Apesar de trabalhar como mecânico de moto, ele não sai de cima da bicicleta, que virou meio de transporte. Eu gastava 40 reais por semana com gasolina, 40 reais por semana. Depois da pandemia passou para 200. Dona Mônica ficou viúva há dois anos e decidiu vender os dois carros da família. Não precisa pagar IPVA, IPVA caríssimo. Combustível nem se fala. Eu prefiro andar de aplicativo, porque eu não viajo de carro. Para economizar luz e gás de cozinha, decidiu instalar energia solar na casa. Agora é tudo elétrico. A cafeteira, o forno, a lava-louças e até a fritadeira. O gás quase nunca é usado. A conta de energia subindo demais. Então eu já aproveitei as duas coisas. O gás subindo, a energia subindo. Eu preferi investir na energia solar, que é um investimento caro a longo prazo, mas que compensa. A inflação diminui a renda e muda os hábitos de consumo das pessoas. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria apontou que seis em cada dez brasileiros reduziram gastos nos últimos seis meses. Na pesquisa anterior, de novembro do ano passado, 74% dos entrevistados já tinham cortado despesas. O brasileiro cortou gastos com itens que não são considerados de primeira necessidade, como refeição fora de casa, TV por assinatura, eletroeletrônicos e roupas e calçados. A queda também é expressiva no consumo de carne vermelha e combustíveis. Isso afeta as decisões de consumo. A expectativa que isso continuara acontecendo também reduz essa propensão ao consumo. Isso traz uma trava na recuperação econômica. Dona Marina vende caldos aos fins de semana. É a única renda que tem. Como um botijão de gás subiu mais de 50%, a solução foi concentrar a produção no antigo fogão à lenha. Eu cozinhando aqui no fogão de lenha, meu gás dura dois meses e meio, né? Dois meses, dois meses e meio, meu gás. Então é economia, né? Então, eu vou fazer isso aqui.